No Rio de Janeiro, onze horas, vinte e cinco minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Vânia Barbosa e Adriana Souza. Olá, hoje é segunda-feira, onze de junho de dois mil e dezoito. Hoje é o dia da Marinha Brasileira. E o dia do educador sanitário. E esses são os destaques desta segunda-feira. Manchete. Rodoviários do Rio de Janeiro fazem paralisação. Campanha de vacinação contra a gripe no Rio é prorrogada até sexta-feira. Relatório pode restringir gratificações financeiras acima do teto constitucional. Ministério da Saúde aponta que mais de 20% dos municípios brasileiros possuem risco de surto para dengue. União Europeia aprova novas regras para produtos orgânicos. Reunião entre os presidentes dos Estados Unidos e Coreia do Norte vai custar 15 milhões de dólares a Singapura. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos estima que o Rio de Janeiro produz em média cerca de 3 milhões de toneladas de resíduos sólidos por ano. Esse volume corresponde a uma taxa diária de 1,3 kg de lixo por habitante. Para coletar e dar destino a esse material em aterros sanitários, o gasto chega a R$ 1 bilhão anual. Caso investisse no protocolo recomendado pelo Instituto Lixo Zero, poderia fomentar um setor com faturamento de R$ 1,5 bilhão e gerar 40 mil empregos. Segundo o Instituto, 40% do lixo é orgânico e, se fosse comportado, poderia gerar de 6 a 20 empregos para cada 10 mil toneladas produzidas. Outros 40% são recicláveis e poderiam gerar entre 25 e 100 empregos. Foi implodido no último domingo o segundo prédio que abrigou o IBGE na Rovisconde de Niterói, na Mangueira, Zona Norte do Rio. O prefeito Marcelo Crivella esteve no local para acompanhar a demolição. Ele garantiu que as verbas já foram liberadas para a construção de um condomínio do programa Minha Casa Minha Vida. Ao todo, cerca de 1.200 unidades vão realocar as 256 famílias que ocupavam os edifícios. A secretária municipal de urbanismo, infraestrutura e habitação, Verena Andreata, adiantou que a prefeitura estuda a possibilidade de construir áreas comerciais no interior do condomínio que será erguido no local. Motoristas e cobradores de ônibus do município do Rio de Janeiro fazem paralisação nesta segunda-feira para reivindicar aumento salarial de 10%. Após dois anos sem ajustes, pagamentos de salários atrasados em algumas empresas, além de planos de saúde e auxílio alimentação mais alto. Funcionários das empresas Ideal, Três Amigos, Paranapuã e Real já aderiram à greve. Nelas trabalham 4.500 rodoviários que atendem bairros das zonas Norte, Sul e Oeste do Rio. O presidente do sindicato, Sebastião José da Silva, disse que o objetivo é ir parando gradualmente até chegar aos 70% parados. Mas a lei obriga a manter 30% dos 30 mil trabalhadores do setor em serviço. Por conta da greve dos caminhoneiros, a campanha de vacinação da gripe foi prorrogada para até esta sexta-feira. No Rio, a procura ainda é baixa e a cobertura vacinal em todo o estado está em apenas 47%. A meta é imunizar cerca de 4 milhões e 500 mil pessoas. Só 24% das crianças foram vacinadas e entre as gestantes, somente 35%. Já entre os idosos, o número é um pouco maior, com 58%. Devem tomar a vacina gestantes, mulheres com até 45 dias após o parto, crianças com idades entre 6 meses e menores de 5 anos, pessoas com mais de 60 anos, pacientes crônicos, além de profissionais de saúde e indígenas. No Rio de Janeiro, 11 horas e 29 minutos. Cultura e Lazer Olá, Lornel Vim. Quais são as novidades de Cultura e Lazer de hoje? Com obras que fizeram parte da histórica Semana de 22, marco inicial da arte moderna no Brasil, a exposição Victor Brecheret está em cartaz na Casa Cultural Penacotec e inspira oficinas gratuitas no Casarão em Botafogo. No sábado, de 11 da manhã a 1 da tarde, a atividade Pequenos Escultores vai ensinar os participantes a criar trabalhos próprios com tiras de papel. Aulas de ilustração e desenhos completam a programação, que segue até julho. As inscrições são feitas por ordem de chegada e são gratuitas. A Casa Cultura fica na Rua São Clemente, número 300, em Botafogo. E a Academia Juvenil da Orquestra Petrobras Sinfônica se apresenta neste domingo, na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca. O grupo reúne alunos de escolas de música e orquestras comunitárias. Durante dois anos, eles têm aulas gratuitas e individuais de instrumentos com os músicos especialistas da Petrobras Sinfônica, além de prática de conjunto e disciplinas teóricas. O projeto está no seu quinto ano, é coordenado pelos professores Guilherme de Carvalho e conta com o maestro Felipe Prazeres como regente titular. A apresentação é gratuita e acontece às 11 horas da manhã. A Cidade das Artes fica na Vinha das Américas, número 5300, na Zona Oeste do Rio. E está em cartaz, no Teatro Municipal Café Pequeno, a peça Clarice Lispector e Eu, O Mundo Não É Chato. A montagem é um monólogo apresentado pela atriz Rita Elmore. A aparência da atriz chama a atenção por lembrar a escritora e poeta. Com quase 40 textos de Lispector, o público é convidado a refletir sobre diversas situações do cotidiano com humor e leveza, como o encaixe, a timidez, o amor e o olhar político-social transitam em todos os personagens escritos por Clarice. O espetáculo tem sessão única de sexta a domingo, às 8 da noite. Os ingressos estão disponíveis para compra na bilheteria do teatro e custam R$ 40,00 a inteira e R$ 20,00 a meia entrada. O teatro se localiza na Avenida Ataúfo de Paiva, número 269, no Leblon. E o fotógrafo Felipe Fittipaldi abre exposição fotográfica sobre o sertão da Bahia no Centro Cultural Justiça Federal. O projeto do Carioca vai ter sua inauguração nesta quarta-feira. A mostra oferece um rico panorama de cenários e personagens tradicionais flagrados na região do Semiário do Baiano, alvo de intenso êxodo juvenil e de intervenções modernizadoras, entre outras transformações. A mostra, Morada do Caboclo, exibe 20 ampliações, além de imagens impressas em tecido e um filme produzido pelo fotógrafo durante o mês que ele passou no sertão. O Centro Cultural fica na Avenida Rio Branco, número 241, no centro. E essas foram as novidades de Cultura e Lazer de hoje. Eu volto daqui a pouco com Ciência e Tecnologia. Obrigada, Lohane. Até daqui a pouco, Lohane. Previsão do Tempo Rio e Niterói, com céu parcialmente nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar, 88%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado, agora, na Ilha do Governador, 28 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais O Tesouro Nacional anunciou que vai continuar fazendo, até o final de junho, leilões extraordinários de venda e recombra de títulos públicos. Ao longo da próxima semana, os leilões serão diários. Mas depois, o órgão vai avaliar se mantém ou reduz a frequência das operações. O anúncio foi feito pelo subsecretário da dívida pública, José Franco Moraes. Ele também confirmou o cancelamento dos leilões tradicionais de títulos NTNB, que ocorreriam semana que vem. De acordo com o Tesouro, desde o dia 28 de maio até agora, já foram realizados nove leilões extraordinários. As operações somam R$ 4,3 bilhões em recompra de títulos e R$ 183 milhões em venda. Moradores residentes e pessoas responsáveis por imóveis da União, como casas, apartamentos, prédios e terrenos, têm até o dia de hoje para quitar a cota única ou a primeira cota das taxas de ocupação e de foro. A previsão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão é que 515 mil pessoas em todo o país façam o pagamento das taxas patrimoniais em retribuição à ocupação de imóveis públicos. Quem pagar em cota única terá direito a um desconto de 10% sobre o valor da taxa. No total, estão sendo cobrados R$ 840 milhões em receitas patrimoniais, uma média de R$ 1.630 por imóvel. Relator do projeto que regulamenta o teto salarial dos servidores públicos, o deputado Rubens Bueno, do PPS do Paraná, vai apresentar amanhã uma proposta estabelecendo as regras para as verbas e gratificações que ultrapassem o teto constitucional. O teto, definido por lei, corresponde à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal, atualmente em R$ 33.763. No entanto, algumas categorias de servidores recebem valor acima disso, incorporando ao salário gratificações e outros tipos de verbas especiais. Bueno estima que o projeto, se aprovado, vai gerar uma economia de cerca de R$ 2.300.000.000 por ano para a União, Estados e Municípios. Dados do Ministério da Saúde revelam que 1.153 municípios brasileiros possuem alto índice de infestação e risco de surto para dengue, zika e chikungunya. Esse número corresponde a 22% do total. Esse resultado indica a necessidade de intensificar as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças, mesmo durante o outono e o inverno. Nessas estações, a tendência seria de cair a incidência de doenças associadas ao mosquito. O mapeamento foi feito com base no levantamento rápido de índices de infestação pelo Aedes aegypti, que compila informações enviadas por gestores municipais. No Rio de Janeiro, 11 horas, 36 minutos. Ciência e tecnologia. Tecnologia e tecnologia. Lohane, ao vim de volta, quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Aos fãs de Star Wars, a empresa desenvolvedora de jogos, a Electronic Arts, fez a divulgação do game Star Wars Jedi Fallen Order no último sábado. Esse é um dos jogos mais esperados pelos gamers e um dos principais na lista de lançamento. Até o momento, a EA Games adiantou que os guerreiros Jedi são, por muitas vezes, caçados e vivem tempos difíceis com o lado negro da força. O jogo Star Wars Jedi tem estimativa para chegar ao mercado no final de 2019. E por meio do uso de drones, a empresa L.me oferece um serviço de entregas com um pequeno transporte aéreo e deixou claro que o procedimento faz com que a comida chegue em até 20 minutos. Atualmente, a novidade só funciona no Parque Industrial de Jinxan, em Xangai, na China. O dispositivo consegue voar até 20 quilômetros de distância e carregar até 6 quilos. A velocidade média do objeto é de 65 quilômetros por hora. O objetivo, segundo a companhia, é que esse tipo de entrega chegue a regiões rurais e pouco povoadas, criando um sistema de entregas aéreo. Já as pessoas que têm a curiosidade de saber se o nome está limpo e não consta na lista do Serviço Central de Proteção ao Crédito, com apenas um clique no aplicativo Guia Bolso, será possível verificar eventuais dívidas no sistema. Além de baixar o app, é necessário fornecer informações bancárias para liberar a consulta. Após o cadastramento, para saber a situação financeira, basta clicar na opção Radar de CPF, conceder as informações pedidas e, quando finalizados, poderá ver se nada consta ou se há pendências na boa vista, responsável pelo serviço. E para finalizar, o Google ativou seu primeiro cabo submaníro no Brasil e está desenvolvendo mais dois que vão atravessar o litoral do país. A ideia é aprimorar a infraestrutura de internet na América Latina. Monet, como é chamado o fio, tem uma extensão de 10.556 quilômetros, com capacidade de até 64 terabytes por segundo. O custo teve a estimativa de 400 milhões de dólares. Esse cabo conecta a Boca Raton, na Flórida, Estados Unidos, às cidades de Fortaleza e São Paulo. A rede robusta, segundo o presidente do Google Brasil, Fábio Coelho, vai ser essencial para deslanchar o potencial da internet nos continentes, que vão gerar não só desenvolvimento econômico, como também social e cultural. E essas foram as novidades de ciência e tecnologia de hoje. Até a próxima. Até a próxima, Lohane. Até a próxima, Lohane. Grande Jornal Rio Notícias. Em linha com a economia. As cadernetas de poupança com aniversário hoje rendem 0,3715%. O dólar no câmbio comercial está cotado a R$ 3,7038 para a compra e a R$ 3,7050 para a venda. O euro no câmbio comercial está cotado a R$ 4,3697 para a compra e a R$ 4,3715 para a venda. O valor do salário mínimo é de R$ 954. A inflação de maio, medida pelo IGPM, Índice Geral de Preços do Mercado, foi de 1,38%. A Bovespa opera em alta de 0,22%. Grande Jornal Rio Notícias Internacionais. A gente que, por enquanto, arrasou cerca de 6.785 hectares, obrigou as autoridades do Condado de La Plata, no Colorado, Estados Unidos, a ordenar a evacuação de 859 casas, nas quais residem cerca de 2 mil pessoas. Um total de 813 bombeiros trabalharam ao longo deste domingo, com o objetivo de controlar as chamas que ameaçam, entre outras, as localidades de Purgatório, Cascade Village e Mill Creek, de acordo com o comunicado divulgado pelas autoridades do Condado de La Plata, situado a cerca de 530 quilômetros a sudoeste de Denver. As autoridades ordenaram a população deixar a região por causa do perigo de intoxicação com a abundante fumaça causada pelo incêndio. O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados pediu nesta segunda-feira à Itália e Malta que permitam o desembarque imediato de centenas de imigrantes em seus portos, depois de descrever a situação como um imperativo humanitário urgente. O Aquarius, fretado pela ONG SOS Mediterrânea, resgatou no sábado 629 imigrantes, incluindo 7 mulheres grávidas, 11 crianças pequenas e 123 menores de idade, 100 responsáveis, mas a embarcação está em stand-by no mar, perto de Itália e Malta, que se negam a dar acesso a qualquer porto. No domingo, Malta reiterou sua recusa a receber este barco, apesar do pedido da Itália, que também se mostra decidida a não permitir a entrada em nenhum de seus portos. Após 20 meses de debates, a União Europeia divulgou a nova legislação sobre agricultura orgânica. As novas regras não apenas implementam controles mais rígidos, como estabelecem medidas preventivas contra a contaminação dos produtos. Os orgânicos que são importados de outros países, como o Brasil, terão que respeitar os padrões da União Europeia. As novas regras foram aprovadas pelos eurodeputados em abril deste ano. No entanto, o novo regulamento vai entrar em vigor apenas no dia 1º de janeiro de 2021. Até lá, as instituições comunitárias vão definir as regras para a implementação da nova lei. O custo da histórica reunião de terça-feira entre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegará a aproximadamente 15 milhões de dólares. O valor foi divulgado, segundo informou o primeiro-ministro de Singapura, Lin Shen Long. Em entrevista coletiva, Li confirmou o preço que a cidade-estado prevê pagar por receber a cúpula, uma quantia que em dólares de Singapura equivale a 20 milhões. Li, que se reuniu com o Kim Jong-un neste sábado, neste fim de semana, ou melhor, destacou o papel neutro de Singapura na cúpula e expressou a esperança de que o encontro seja bem-sucedido. No Rio de Janeiro, 11 horas, 43 minutos. Viro de Repórteres. Entidades ligadas ao agronegócio criticam tabela de fretes da ANTT. O repórter Rafael Costa tem mais informações. Os ajustes nos preços de frete anunciados pela Agência Nacional de Transportes Terrestres causaram debates em diferentes setores da economia, mesmo após a revogação. Por parte de entidades ligadas ao agronegócio, a medida é vista como prejudicial à competitividade brasileira e ao preço final repassado ao consumidor. Um dos pontos de negociação para o fim da greve dos caminhoneiros, o tabelamento dos fretes fixa novos preços para o serviço, levando em conta fatores como quilometragem, quantidade de eixos, além de considerar as naturezas das cargas, divididas entre carga geral, agranel, frigorificada, perigosa e neogranel. No entanto, os reflexos negativos apontados por diversos setores produtivos fizeram com que as autoridades recuassem e revogassem a decisão. A tabela dos fretes com os preços foi publicada na quinta-feira e foi mal recebida por representantes do agronegócio. Segundo o vice-presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin, a entidade sempre se posicionou contra a tabela de preços. Fez questão de ressaltar de que o segmento de proteína animal depende fundamentalmente do transporte rodoviário e de que o modelo vigente sempre atendeu à demanda. Na visão de Santin, as consequências da adoção do novo modelo de preços para o frete seriam insustentáveis. Outra entidade que representa os produtores rurais e também se posicionou contrária à medida do governo foi a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil. Em nota publicada no site oficial, a CNA alertou que produtos como grãos chegariam a ter valores 152% mais caros, com encarecimento de até R$ 13 mil no transporte do Mato Grosso ao Porto de Santos, principal rota para exportação. O texto assinado pelo presidente João Martins afirma que a tabela não consideraria a interação entre todos os atores que compõem o sistema de transporte rodoviário. Reportagem Rafael Costa. Aumento do preço mínimo do frete de cargas pode elevar valor de alimentos para a população. Mais informações com o repórter Paulo Henrique Gomes. Você provavelmente foi atingido de alguma maneira pela greve dos caminhoneiros iniciada em maio, certo? A questão é que, mesmo após o fim da paralisação, a população ainda pode ser afetada de outras maneiras. Isso porque, publicada em 27 de maio, a medida provisória 832 de 2018 estabelece o valor do frete mínimo para quem trabalha no setor de transporte rodoviário de cargas. A formulação da tabela com os preços mínimos dos fretes faz parte do acordo entre governo e caminhoneiros, para tentar pôr fim a paralisação que afetou o abastecimento em todo o país. A medida, regulamentada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, poderá impactar diversos setores. Especialistas defendem que esses efeitos podem ser notados pela população, inclusive no preço das mercadorias que podem sofrer alterações. O que acontece é que, com a medida, diversos setores da indústria devem reduzir suas remessas de cargas ou podem cogitar a hipótese de montar frotas próprias de caminhões. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Indústrias da Alimentação, Wilson de Melo, tabelar o preço mínimo dos fretes irá aumentar o custo da logística da indústria de alimento em até 80%. Achamos que não há necessidade de se estipular frete mínimo no país. Agora, não é essa a realidade que a gente tem hoje. Qual é a consequência do frete mínimo? Um aumento de custo de 30% a 80% na logística da indústria de alimentos. Segundo a NTT, as tabelas foram elaboradas conforme as características das cargas, que foram divididas em carga geral, agranel, frigorificada, perigosa e neogranel. A tabela publicada no fim de maio terá validade até 20 de janeiro de 2019. A partir daí, de acordo com a MP, novas tabelas deverão ser publicadas até os dias 20 de janeiro e 20 de julho de cada ano e serão válidas para o semestre em que forem editadas. A Confederação Nacional da Indústria também se pronunciou sobre o assunto. De acordo com a CNI, a avaliação é de que não só cidadãos comuns e empresários, mas também os próprios caminhoneiros autônomos terão prejuízos incalculáveis com a medida. De imediato, desde que a tabela mínima entrou em vigor, diversas indústrias reduziram as remessas de cargas. A CNI também está avaliando possíveis medidas judiciais e administrativas contra as normas que estabelecem valor mínimo de transporte de carga para o Brasil. Reportagem, Paulo Henrique Gomes. Prazo de vacinação contra a gripe está acabando e a repórter Aline Duvale tem mais detalhes. O Ministério da Saúde prorrogou o tempo da campanha de vacinação contra a gripe para o dia 15 de junho. Mas, mesmo com mais tempo, os índices de adesão estão abaixo do esperado em quase todo o território brasileiro. Até o dia 7 de junho deste ano, apenas 47% da população de Roraima estava vacinada. No Rio de Janeiro, o índice de pessoas já imunizadas era de 52%. A mudança na data do término da campanha foi uma forma de evitar que pessoas não tivessem acesso à vacina devido à paralisação dos caminhoneiros. Ainda assim, todos os estados já foram abastecidos com 60 milhões de doses da vacina, que é essencial para a proteção contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. Sem a proteção, esses agentes podem ser letais, como explica o secretário nacional de Vigilância em Saúde, Osney Okumoto. A vacina é extremamente importante para que as pessoas possam se imunizar e estarem protegidas contra o vírus da gripe. Dessa forma, o Ministério da Saúde solicita a todos aqueles que não foram até o posto de saúde para se vacinar, que se dirigam até lá, para que tenham realmente a imunidade necessária, porque a doença é letal, ela pode levar ao óbito e, logicamente, os hospitais poderão estar cheios, a transmissibilidade do vírus pode ser muito grande e ser realmente o motivo da morte de muitas pessoas. Dessa forma, então, solicitamos que todos se dirijam para uma unidade básica de saúde e receba a sua vacina, que é gratuita e está disponível. As vacinas são destinadas aos grupos mais vulneráveis à doença, como crianças de seis meses a cinco anos de idade, idosos, gestantes, mulheres que deram à luz nos últimos 45 dias, professores, profissionais da saúde, entre outros. A lista segue a recomendação da Organização Mundial de Saúde. As vacinas estão disponíveis em todas as unidades de saúde do país. Reportagem Aline Duvale. Inscrições para o Sisu começam em 12 de junho. Mais detalhes com a repórter Cíntia Moreira. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificado Sisu poderão ser feitas do dia 12 ao dia 15 de junho. De acordo com o Ministério da Educação, o programa vai oferecer mais de 57 mil vagas em 68 instituições públicas de ensino superior. Ao ingressar no sistema, o candidato deverá escolher, por ordem de preferência, até duas opções de curso entre as vagas ofertadas. Segundo o Coordenador-Geral de Programas de Educação Superior do MEC, Fernando Bueno, isso trará maior mobilidade ao estudante, já que o processo de inscrição é feito exclusivamente pela internet. Ele foi criado com a intenção, na verdade, de universalizar o acesso aos estudantes. Dá oportunidade para o estudante fazer a inscrição em mais de uma instituição, propiciando uma maior mobilidade dele. Tem a questão também financeira, né? Que antigamente o estudante tinha que fazer mais de um vestibular, tinha que se deslocar, às vezes, de estado. Hoje em dia, não. Através do Sisu, ele consegue, de onde ele estiver, com o computador na internet, acessar o site e fazer a sua inscrição. Poderão concorrer às vagas quem fez o Exame Nacional do Ensino Médio em 2017 e quem teve nota acima de zero em redação. As vagas vão ser ofertadas em oito instituições públicas estaduais, uma faculdade pública municipal e 59 instituições públicas federais, com dois centros de educação tecnológica, 27 institutos federais de educação, ciência e tecnologia e 30 universidades. O resultado da chamada regular está previsto para o dia 18 de junho. Já o período de matrícula vai de 22 a 28 de junho e o prazo para participar da lista de espera é de 22 a 27 de junho. Reportagem Cíntia Moreira. Rio Esportivo Adriano Dias e Mirosmar Salles. Quer dizer que o Flamengo vence o Paraná e amplia vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Bom dia, meninos. Bom dia, Adriana. Bom dia, Vânia. Bom dia. Bom dia, Mirosmar. Hoje no telefone com a gente, né, Mirosmar? Bom dia. Olá, ouvintes. Olá, meninas. Olá, futebol carioca. O Flamengo disparando cada vez mais na liderança. Pois é. Ontem, no Maracanã, com quase 60 mil torcedores, a equipe rubro-negra derrotou o Paranaclube pelo placar de 2 a 0. Um jogo até bem tranquilo, já que a equipe paranaense não apresentou muita dificuldade para o Flamengo. O Diego fez o primeiro gol. A bola, numa cobrança de falta, que resvalou na barreira e morreu no canto direito do goleiro paranaense. Aí, na segunda etapa, o técnico Maurício Barbieri fez a substituição, mais uma vez tirando o Henrique Dourado, mais uma vez vaiado. E entrou, mais uma vez, Felipe Vizeu. E, mais uma vez, Felipe Vizeu, no primeiro toque, fez o segundo gol. Sacramentona da vitória rubro-negra, né, Mirosmar? O Felipe Vizeu está cheirando a gol, né? Toda vez que ele toca na bola, é gol. É incrível. E o Henrique Dourado, super vaiado no tempo de jogo. A torcida aplaude todo mundo, menos o Henrique Dourado, que está sendo super vaiado. Mas eu achei que o Flamengo poderia ter feito mais gols. A partir que fez o primeiro gol, deu uma caída no time até conseguir fazer o segundo, que já era no segundo tempo, né, no caso. Isso. O que vem acontecendo até no início do campeonato com a gestão Maurício Barbieri, já que o Flamengo tinha essa característica de fazer o gol e, em vez de continuar tentando o segundo gol, busca sempre a opção de retrancar. E o Paraná começou a gostar da partida, mas ainda assim, mesmo com essa retranca rubro-negra, a equipe paranaense não apresentou muitas dificuldades, podemos dizer assim. O Flamengo agora está com 26 pontos, 6 a mais do que o Atlético e o São Paulo, que dividem a vice-liderança com 20 pontos. Isso significa que o Flamengo vai assistir a Copa do Mundo de camarote na liderança do Brasileirão e volta com toda a tranquilidade para seguir o seu trabalho, né? Sim, já tem um jogo que é chave, né, contra o Palmeiras, que é uma grande equipe, vai lutar sim pelo título também, é um principal adversário do Flamengo, talvez. E jogo já nessa quarta-feira, né, no Allianz Parque, jogo importante e com o Flamengo com essa folga na liderança. Pois é, e o Flamengo, o jogo vai ser às 9 da noite. Vamos lá então do jogo que foi bem movimentado lá na Fonte Nova, Mirosmar. Bahia e Botafogo se enfrentaram, ficaram no 3x3. O jogo de muitos gols. Tivemos o Vinícius, o Regis e o Alione marcando para o Tricolor da Boa Terra, enquanto que o Chiesa e o Léo Valencia foram responsáveis pelos gols dos comandados do Alberto Valetim. Aliás, falando do técnico do Botafogo, ele reclamou bastante ontem. No gol do pênalti do Bahia, o Aguirre acabou sendo expulso, o técnico Valetim achou a expulsão meio injusta, o pênalti inválido. E o resultado que podemos dizer até que foi positivo pelo Botafogo ter ficado à frente e atuado boa parte do jogo com o jogador a menos, e negativo pelo fato de ter tomado gol no último minuto da partida, né, Mirosmar? Bom, milagre foi o Botafogo fazer três gols. Há muito tempo não conseguia isso. E segundo, é que o Botafogo ficou três vezes na frente do Bracá e não conseguiu segurar. E olha que estava com um a menos e conseguiu, mesmo assim, ficar duas vezes ainda na frente, depois que estava com um a menos. Então foi o Botafogo que poderia tentar segurar um pouquinho mais. Já a arbitragem não tem o que reclamar tanto, né, que marcou o pênalti, né, mesmo que na maioria das pessoas não ache que foi, está marcado não tem o que fazer. Pois é, e o Botafogo que segue na décima segunda posição com 14 pontos e volta a campo também na quarta-feira, quando enfrenta o Atlético Paranaense no estádio Nilton Santos. Vamos falar agora da situação mais triste, que foi a do Fluminense, que saiu de Belo Horizonte com cinco gols na bagagem e tomou de cinco a dois do Atlético Mineiro lá no estádio Independência. Ricardo Oliveira, Léo Silva, Roger Guedes duas vezes e Thomas Andrade marcaram os gols do Galo, enquanto que Gilberto e Pedro descontaram para o Tricolor das Laranjeiras. O bom de tudo isso é que o Fluminense pôde contar com seu atilheiro de novo e ele acabou marcando mais um gol, mas ainda assim, tomar de cinco lá fora de casa é bem complicado, né, Mirosmar? O Fluminense até me surpreendeu, porque tinha tantos desfalques, eu pensei, pô, é um jogo muito difícil, o Atlético Mineiro tem um elenco melhor do que o do Fluminense, até tomou um susto quando ele fez 1x0, quando veio aquele 1x0, o Fluminense, caraca, ele vai se retrancar, vai manter ali a casinha fechada para conseguir segurar o jogo, mas conseguiu, foi tomar uma sapecada em Minas. Pois é, agora o Fluminense tem que recuperar essa situação, reveter o seu saldo de gols, que acabou ficando nesse débito, contra o Santos, às 7 da noite, no Maracanã. Ainda deu tempo para a gente falar da seleção brasileira, a seleção que ontem fez o seu último amistoso antes da preparação da Copa do Mundo, derrotando os austríacos pelo placar de 3x0, com o show do quarteto ali, o William Neymar, Gabriel Jesus e Felipe Coutinho. A seleção que já está em Sochi, onde faz uma folga na segunda-feira, volta a trabalhar amanhã no jogo contra, se preparando para o jogo contra a Suíça. Então, podemos dizer que o Brasil vem completamente preparado, focado para a estreia do Mundial, né Mirosmar? Olha, o teste ontem foi muito bom do Brasil, ele jogou bem, o Gabriel Jesus, o Neymar nem parece que estava machucado, ótima partida dele, Felipe Coutinho também, o William deu um passe primoroso para o gol do Neymar, está bem, está afiada essa seleção, vamos ver o que vai acontecer na Copa do Mundo, né? Exatamente, eu vou até repetir o que eu falei aqui no Manaril, que essa boa atuação se prolongue nas próximas sete partidas que vão vir pela frente, né Mirosmar? Sim. Exatamente, então fechamos por aqui, Mirosmar? Correto. Então, com essas informações, encerramos a nossa participação, até amanhã. Até amanhã, meninos, obrigada, hein? Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Rodoviários do Rio de Janeiro fazem paralisação. Campanha de vacinação contra a gripe no Rio é prorrogada até sexta-feira. Relatório pode restringir gratificações financeiras acima do teto constitucional. Ministério da Saúde aponta que mais de 20% dos municípios brasileiros possuem risco de surto para dengue. União Europeia aprova novas regras para produtos orgânicos. Reunião entre os presidentes dos Estados Unidos e Coreia do Norte vai custar 15 milhões de dólares a Singapura. Grande Jornal Rio Notícias. A apresentação, Adriana Souza. Ivânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Paulo Henrique Gomes. Aline Duvale. Cíntia Moreira. Emírios Marçales. Redação, Adriano Dias. Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Fafi. Coordenação de jornalismo, Lohane Alvim. Sigam ouvindo a programação da Rádio Rio de Janeiro. A seguir, program...